Fala galera, vou ensinar a vocês como baixar o Free Fire para celulares fracos, é isso mesmo Vocês vão, vou dar pelo menos 3 opções aí, de vocês fazer o Free Fire rodar mais liso aí no celular de vocês Se vocês tem o celular fraco e o Free Fire trava, com certeza a minha dica vai ajudar vocês aí Bom, primeiramente vocês vão baixar o link que eu vou deixar na descrição Que é o link, que é esse link aqui ó Eu vou deixar o link disso aqui ó, desse Free Fire aqui, tá E vou deixar o link disso aqui também Custom, com, skin, bp, blá blá blá, é custom aí É custom do Free Fire para fazer o Free Fire rodar liso, tá ligado Aí vocês vão baixar o que eu vou deixar na descrição, os dois links, do custom e o do Free Fire Aí se por acaso vocês baixar o Free Fire pelo link que eu mandei e não abrir Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão diretamente no site É, pera aí Vocês vão diretamente no site do aplicativo onde eu baixei, apkmirror.com O que que é esse site? Ele vai, ele já vai baixar, você vai baixar o Free Fire já mais adaptado pro teu celular, entendeu Ele atualiza sempre e qualquer coisa que tiver nele ele vai atualizar sempre O Free Fire, você vai baixar a melhor versão pro teu celular Vai vir atualizado só que adaptado pro celular de cada pessoa, entendeu Eu não sei se o do que eu vou deixar na descrição pra vocês vai ser a mesma coisa que o que vocês vão achar aqui no site, né Aí você vem aqui pesquisar, ali em cima procurar, né, se acha Aí vocês digita Free Fire Ó, Free Só botar Free já aparece Free Fire Aí dá um ok pra pesquisar Aí tá aqui ó, Garena Free Fire versão 1.47.0 Que é a versão do Play Store Aí vocês clica aqui, vocês vão É só vocês baixar, a partir daqui vocês já vão saber fazer tudo Aí, cadê Aí vocês vão pesquisar aqui ó Vocês escolhem uma dessas duas opções aqui ó No caso, a do que eu mandei pra vocês no link da descrição pra vocês baixar É esse aqui, o primeiro de cima Esse de baixo aqui que tá com esse X86, sei lá Eu acho que esse não vai pegar no celular de vocês não Eu nem sei o que que é isso Mas aí ó, vocês vão clicar aqui nesses números ali ó Aí clica no X lá em cima Tem que esperar um pouquinho aqui Tá carregando agora Aí aqui já é a página do download Aí aqui vocês baixam ó Vocês vão clicar em download aqui, APK e baixa Aí, mas se vocês fizerem tudo isso e pelo site também não conseguem baixar Vocês baixam pelo Play Store mesmo, normal Aí é o seguinte, depois que vocês baixar um desses Free Fire que eu mostrei pra vocês aí Ou do meu link da descrição ou do site Ou do Play Store Primeiro vocês abrem, atualizam o jogo Aí vocês vão precisar de um gerenciador de arquivos Vocês vão fazer isso aqui ó Vocês vão extrair 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 aqui mesmo Pronto, já extraiu Essa pasta eu já vou excluir Aí o que que acontece? Agora vocês vão vir aqui Aqui Vocês vão vir em Android Data Aqui ó, tá vendo essa pasta aqui galera do Free Fire? Isso aqui, ele contém os arquivos que deixam o teu Free Fire pesado Contém os arquivos pesados que fazem travar o teu Free Fire Vários bagulhos desnecessários que nem precisa Bagulho aí de gráfico, umas coisas aí que travam o teu jogo Que tu nem usa pra nada Aí vocês vão fazer o seguinte Se vocês excluem isso aqui Ó, pode excluir Aí vocês vão lá na pasta que eu mandei pra vocês Esse aqui ó Mover ou recortar Aí vai lá de novo Android, data Colar Pronto Problema resolvido Mas se você estiver com medo de excluir Você pega a pasta original Copia e cola no outro local seguro Onde você saiba onde Você Onde Se caso você tiver com medo de ter algum problema E você já tem a pasta original guardada Entendeu? Esse aqui é o APK que eu vou deixar pra vocês baixar E Vocês baixem Ele já vai Já vem adaptado pra celulares fracos, tá? Pra não travar mesmo E é isso galera Aí quando vocês for abrir o jogo Vai O jogo vai tá rodando bem mais liso Bem mais liso mesmo Vou botar aqui pra abrir Mas aí eu não vou jogar não Que eu já vou terminar o vídeo Só pra mostrar pra vocês Cadê uma pasta de arquivos Já pra Pro teu jogo rodar mais liso Sem travar Ah o jogo já abriu Mas é isso galera Vou terminar o vídeo aqui Que eu não vou jogar agora não Valeu? Abraço Espero que consigam jogar aí sem travar E o meu celular é fraco Viu? Provavelmente mais fraco que o de vocês aí O meu é um J2 Prime Valeu